Quanto mais negamos um crime, mais a consciência nos obriga a pensar nele. A partir deste momento a Rádio Nacional do Rio de Janeiro passa a apresentar... Teatro de Mistérios Teatro de Mistérios Teatro de Mistérios Eu não tenho desejo. Mas será uma desculpa, não? Mas o senhor é um pouquinho que eu meti dali da conta, não é? Ah, meu Deus do céu! Eu não agonia danada e esse não sei o que diga a fazer indagações, senhor? Quem sabe esse senhor não pode ajudar, né? Claro que não pode! Sua polícia é? Não, na polícia é uma... Então, víspora! Eu vim aqui pra falar com o Espetor Santos. Eu quero falar com um homem da polícia. Um homem de respeito, um homem ilustre. E não com um trinca-espinhas qualquer. Com devida a licença da senhora. Minoru não é isso que a senhora disse. Isso o quê? Isso de trinca-trinca... Trinca-espinhas? Isso, isso. Pois não é outra coisa. Um japonês muito cheio de mais e quantos? Muito sem propósito. Abilhudo, metedíssimo, enxerido. Eu não sei. Minoru pede humildemente desculpa à senhora. Mas não entendeu nada do que apesar da senhora disse. Eu me entendi e é o que basta. Onde é que está o Espetor Santos? O Espetor Santos ainda não chegou, não? Minoru também está esperando o justiço, meu Espetor. Já sei. Ah, o senhor também tem um crime, não é? Matou sua mulher? Não, não, não matou. Matou, matou outro? Não, não, não matou outro. Mas afinal de contas, o que foi que você matou, hein? Se não foi a sua mulher, nem o outro, qual foi o seu crime? Minoru pede humildemente desculpa, mas não contente a senhora. Mas Minoru não criminoso. Minoru desonjeado em ser amigo do Lucio Espetor. Mas por que você não disse logo? Fica aí cheio de voltas e eu perdendo o meu precioso tempo. Não aconteceu. Bom dia. Bom dia, Lucio Amigo. Ah, até que fim, Espetor. Olha, estava esse japonês de mau pelo me esgotando a paciência e nada do senhor chegar. Olha, o senhor tem que me ajudar. Só o senhor pode me valer. Olha, me acuda, Espetor. Me ajude pelo amor da virgem. Eu assim vou acabar ficando louca. Fico matosquela, tenso e não sei o que mais. Deixa de ir, seu japonês. Me respeite. Afinal de contas, o que foi que aconteceu, minha senhora? Em que posso ajudá-la? O que aconteceu, estão armando uma porção de armadilhas lá em casa. Armadilhas? Não entendo. Armadilhas para matar alguém, Espetor. Armadilhas de morte. O teatro de mistério tem hoje em cartaz o original de Hélio do Soveral, Armadilhas. Os fatos e personagens desta história são fictícios. Qualquer semelhança com casos ou pessoas reais terá sido coincidência. Sente-se, minha senhora. Acalme-se e conte detalhadamente o que está se passando com a senhora. Muito obrigada, Espetor. Está vendo, seu japonês? Como é que um homem fino sabe tratar as pessoas? Muitíssima obrigada, Espetor. Adiante, adiante, adiante. Adiante o quê? O senhor que está se adiantando. O caso é meu e eu vou contar para o Espetor. Muito bem, mas enfim... Enfim, seu Espetor. É que lá em casa... Na minha não, Deus me livre. Na casa onde eu trabalho, viu? Pois lá estão acontecendo uma porção de coisa esquisita. E eu vim em segredo pedir ao senhor que dê uma olhadinha por lá. Vamos por partes, minha senhora. Sim, senhor. Antes de mais nada, onde é que a senhora trabalha? Ah, na casa do seu doutor Ronaldo, sim, senhor. E onde fica a casa do seu patrão? No Leblon, sim, senhor. E o que é que está acontecendo de errado por lá? Tudo. Tudo. Está tudo errado naquela casa. Olha, se eu já tivesse arranjado outra casa para onde ir... Mas não é fácil, não. Pois fica sabendo o senhor que aquilo por lá é uma pouca vergonha. Nossa senhora me falha. O patrão liga mais para a secretária lá dele do que para a patroa. A patroa, por sua vez, dá mais importância ao advogado do que ao patrão. É uma casa de orates. É, senhora, licença, pergunto, desculpe, é casa de quê? De orates, seu ignorante. Orates? Casa de gente pinel que nem você. E pelo que eu estou entendendo, seu patrão e sua patroa mantêm romances com a secretária e o advogado, respectivamente. Isso mesmo. O que respectivamente é uma respectiva pouca vergonha. Bom, mas isso não é caso de polícia, minha senhora. Ah, eu chego lá, eu chego lá. O caso de polícia é muito outro. O caso de polícia são as armadilhas que deram para armar lá em casa. Não, só a casa não, não disse o patrão. E, xerido, só meti disso. Indivíduo sem como, quando, talvez nem conjectores. Alguém lhe perguntou quantos dentes tem na boca? Não. Pois então fecha a tramera que em boca fechada não entra a mostra. Mas como eu ia dizendo? Antes desse energômeno aqui nos interromper, inspetor. Olha, deram para armar umas armadilhas, viu, que se derem certo vão acabar matando alguém. Primeiro foi a secretária do patrão, que caiu da escada da biblioteca. Depois foi o patrão que tomou, por engano, o remédio errado. Depois o senhor doutor Eversio, que quase perde a direção do carro e vai de encontro ao muro. Por fim, a patroa ia morrendo eletrocutada na banheira. Eletrocutada na banheira. Ai, você devia... Não, viu, seu amarelão? A dona Sinira mandou que eu preparasse o banho para ela e eu assim fiz. Chirido. Pois enquanto ela se preparava no quarto, viu, alguém, uma alma danada por certo, arrancou o fio do chuveiro elétrico e meteu na água. Se a pobre não visse a tempo, estava frita. Agora eu entendo. E a senhora diz que suspeita de que essas coisas tenham sido armadilhas preparadas por alguém. Isso mesmo, seu senhor, espetor. Armadilhas. Mas preparadas por quem? Aí, eu sei. Se soubesse, eu não vinha aqui chamar a polícia. Era essa. Se eu precise ir até lá, dar um jeito naquilo, espetor. Mas se ninguém pediu minha presença na casa? Mas como não pediu? E eu? Eu não sou alguém, não, é? A senhora é alguém. Ah. Mas no caso, quem teria que pedir minha ajuda seria seu patrão ou sua patroa. Com licença. Alô? Departamento de Polícia Judiciária. Ah, é o espetor Santos. Ele mesmo? Vou depressa, espetor. O senhor precisa vir à nossa casa imediatamente. Aconteceu uma tragédia, um crime. Um crime? Sim. Mas de que se trata? Onde a senhora mora? Eu moro aqui no Leblon. Acabo de descobrir minha irmã apunhalada no quarto de dormir. Por favor, espetor, venha depressa. Pois não, minha senhora. Diga o endereço, por favor. Sim. O Aperama 489. Muito bem. Não toque em coisa alguma. Eu vou já para aí. Sim, muito obrigada, espetor. Mas por favor, venha depressa. Até já. Foi um crime, espetor. Sim, Minoro. Assassinaram uma mulher no Leblon. No Leblon? Rua Aperana 489. Como é que a senhora sabe? Ai, a minha casa? Não, não. Minha não. Do meu patrão. Mataram a patroa? Ah, eu sabia. Eu sabia que um dia, mais cedo ou mais tarde, alguém ia cair numa das armadilhas. Vamos até lá, Minoro. Sim, senhora. A senhora pode vir conosco, dona... Luzia. Luzia. Luzia Graciema, da Anunciação Balduino. Uma criada de vossa senhoria. Ai, deixa de risada, hein, seu japonês. Muito riso, pouco ciso, hein? Minha irmã chegou ontem, tarde da noite de São Paulo. Foi dormir no mesmo quarto que meu marido e dei o meu quarto para ela. Quando foi hoje de manhã, quando eu vi que não descia o café, subi para acordar. Ou foi então que a encontrei? Nossa! Eu não sabia que a dona Cecília tinha dormido no seu quarto, patroa. Eu nem vi quando ela chegou. Quando Cecília chegou, já era muito tarde. Você já havia se recolhido e Sinira preferiu dar seu quarto para a irmã e ir dormir no mesmo. O senhor e a sua esposa dormem em quartos separados? Sim, espetor. Temos dois quartos com um banheiro privativo. É melhor. Um não interfere nos hábitos e na arrumação do outro. Temos quartos de hóspedes, mas um estava ocupado pelo Eovécio, meu advogado e amigo da família. Como o outro quarto não estava preparado para receber alguém, por uma noite solucionamos o problema. Quantas pessoas estavam na casa ontem à noite? Eu, o meu marido, Cecília e Eovécio. Criados? Apenas Luzia dormem na casa. O chofer vai embora depois que me traz do escritório. À noite é o mesmo dia. Temos também uma cozinheira e uma mocinha que faz a arrumação da casa. Mas também não dormem aqui. Chegam por volta das nove horas. Luzia é quem prepara o café da manhã. Hoje eu estranhei a sua ausência. Eu explico a ausência de dona Luzia. Ela foi à minha procura. Como? Então Luzia sabia do que aconteceu? Não. Mas foi me contar a respeito de algumas armadilhas que, a seu ver, estão sendo preparadas para os moradores da casa. Armadilhas? Meu Deus! Você teve coragem de ir incomodar o inspetor com suas manias, Luzia? Mania? Pois vão acreditando que é minha mania. Então a senhora quase não ia morrer endeletrocutada na banheira? Oh, mas aquilo! Um simples acidente! O inspetor, o fio do chuveiro elétrico, há muito que estava despregado da parede. Foi relaxamento nosso. Nunca pensamos que o fio pudesse desprender-se e cair dentro da banheira justamente na hora em que alguém estivesse tomando banho. Simples coincidência. Coincidência! Quem quiser que vá atrás disso! Coincidência! Pois sim! E o patrão que quase morreu envenenado? Foi coincidência também trocar o remédio dele por veneno? Vedros iguais, inspetor. Pederam o rótulo e eu, por enquanto, ia tomando uma dose de veneno. O que me admira é a calma dos senhores. Minha gente, é preciso abrir os olhos. E o carro do doutor Elvésio? A direção estava enguiçada propositadamente. Bom dia, inspetor. Bom dia. Sou o doutor Elvésio Moreira Lopes. Advogado da família e amigo também. Prazer. A Luzia anda perturbada com os últimos acontecimentos. Meu carro precisava de uma vistoria. Mas eu, o senhor sabe, vou hoje, vou amanhã e fui adiando. Adiando até que aconteceu o pior. Um acidente perfeitamente explicado. Quem quiser que aceite essas explicações. Eu não. E dona Dora que despencou da escada e quase morre? Escapou de quebrar as costelas ou mesmo partir o crânio por um trício? Ora, por favor, Luzia. Outro acidente como os anteriores? Mas eu... Desculpe minha cara, dona senhora, mas eu não concordo com a sua hipótese. Para mim, alguém estava interessado em me atirar da escada abaixo. Eu senti perfeitamente alguém agarrando a escada e fazendo-a deslizar pelo trilho. Deslizar pelo trilho? Uma escada? Não compreendo. Eu explico. E depois o senhor mesmo poderá ver. Minha biblioteca é bastante grande e tenho livros em todas as paredes indo até o teto. Ora, para alcançar os livros colocados mais acima, eu instalei uma escada com carretilhas embaixo e presa em cima a um trilho, por onde corre de um lado para o outro. Dora estava no alto da escada e ocorreu que a mesma deslizou inadvertidamente, provocando o tombo. É, mas para mim, alguém escondido atrás da porta empurrou a escada. Doutor Ronaldo, gostaria de ver sua biblioteca. Pois não, espetú. Venha comigo, por favor. Com licença. Venha, Minoru. E vamos uns minutos, espetú. Licencinha, senhora. Licencinha, não? Aqui está a biblioteca. Nossa, que mundo de erivo. Ele vai do chão até o teto, não? E ali a escada fatídica. Interessante. Escada acolha de um lado para o outro e volta da parede, não? Exatamente. Onde estava a escada quando sua secretária caiu dela? Segundo Dora, a escada estava aqui. Mas de onde? Vai botar no lugar? Hum, aí. Exatamente ao lado da porta de acesso à biblioteca. É, não seria de todo impossível uma pessoa do corredor empurrar a escada sem que a secretária visse quem era. Estas bengalas aqui no corredor fazem parte da minha coleção. Eu coleciono bengalas antigas. E eu tenho mais lá em cima em meus aposentos. Muito bonitas. E algumas raríssimas. Mas o senhor não vai examinar o corpo da pobre Cecília? Os peritos ainda estão examinando o local. Vi tudo de relance quando cheguei. Depois que os peritos foram embora, voltarei ao local do crime. Local do crime. Eu me pergunto quem teria interesse na morte de minha cunhada. Era rica? Não, senhor. Recebi uma pensão deixada pelo pai. Casada? Não, solteira. Solteirona, para dizer melhor. Solteirona e pobre. Também não era nenhum tipo de beleza. Qual poderia ter sido o motivo do crime? Algum desafeto? Bom, eu. Eu não sei se estou cometendo alguma leviandade. Mas Cecília foi noiva de Alvesio durante dois anos. Depois, bem. O noivado foi desfeito e Alvesio ficou noiva. De Sinira. De sua esposa? No entanto, ela casou-se com o senhor. Sim. Eu era um partido melhor. Desculpe, desculpe a franqueza, doutor Ronaldo. Mas o senhor mesmo, sabendo que dona Sinira casava-se com o senhor por interesse, aceitou-a? Eu era ainda jovem e inexpediante. Filho de papai rico. Estava acostumado a comprar tudo quanto queria. Achei que podia muito bem comprar uma esposa. Mas não estou me queixando, não. Eu e Sinira nos damos muito bem. Sim, mas dorme em quatro dias para o lado, não? É mais prático. Muito bem. Se o senhor não se importar, eu usarei essa biblioteca como gabinete de trabalho. Esteja à vontade, espetor. Eu não poderei sair, mas pelo menos posso acertar alguns assuntos com o Helvéstio. Se me permite... Pois não, pois não. Ficarei aqui com o Minouro e peço-lhe o favor de me mandar-se com a secretária. Mandarei, sim. Mas aconselho a não dar muita importância ao que ela disser. Dora anda nervosa. Muito obrigado pelo aviso. Com licença. Pois não. E então, Minouro? O que é que você acha de tudo isso? Hum, é confuso muito, não? A empregada, embora seja meio bilé, bilé, bilé... Como é que se diz mesmo? Biruta ou Lelé da Cuca? As duas coisas, não. É biruta, biruta. Pois eu acho que ela tem razão, não? Alguém pretendia matar alguém nessa casa. As duas coisas, biluleca. Mas acontece que matou a pessoa errada, Minouro. Como? O senhor não quer dizer que moça foi assassinada por nenhum ano? Isso mesmo. Quem assassinou Dona Cecília pretendia apunhalar a dona da casa. Não contava, porém, com a troca de quartos. E noite, inspetor, como sempre, está com a razão, não? Deve ter sido isso mesmo, não? E a pobre da senhora amoleu, inocente. Minouro. Senhor? Suba naquela escada. Mas vai subir na escada onde a moça caiu? Isso mesmo. Eu vou até o corredor. Tá, então eu vou. Não, não, não. Não mude a posição da escada. Foi aí que o senhor Ronaldo disse que ela estava quando a moça sofreu o acidente. Eu não demoro. Fique aí mesmo, Minouro. Tá bom, tá certo. Engasado muito, não? E nos despertou dessa Minouro. Subir na escada, vai embora. Será que vai demorar muito? Não, 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 não. Para puxar a escada. Foi assim que alguém fez com a secretária. Usando o cabo de uma das bengalas, puxou a escada com muita força, fazendo-a correr no trilho e lançar a moça ao chão. Engenhoso, não, Minouro? É muito engenhoso, não? Eu acho muito perigoso, isso, Engenhoro. O senhor está de acordo comigo, inspetor? Interamente, senhorita. Alguém tentou mesmo atirá-la de mau jeito da escada abaixo. É, só podia ter sido uma pessoa. Quem? Quem, senão Sinira? Ela não suporta a minha presença nesta casa, embora finge aceitar-me. E por que Dona Sinira a detesta tanto? É, por causa do Ronaldo. Do doutor Ronaldo? Ora, sejamos honestos, inspetor. Existe um romance entre Ronaldo e eu. A mesma maneira como existe um romance entre Sinira e o Helvércio, né? Tanto Sinira como Ronaldo fingem aceitar a situação. Mas na realidade, cada qual gostaria de se ver livre do outro para poder unir a sua vida à pessoa de quem realmente gosta. Ou então as pessoas alvos do amor de cada um dos dois gostaria de ver o rival morto. É uma acusação a mim? Não, não, não. Eu não estou acusando ninguém. Apenas a mim tem uma possibilidade. Tanto Dona Sinira poderia querer ver a senhorita morta, como a senhorita poderia desejar o mesmo a respeito da esposa de seu patrão. O mesmo ocorre com relação ao doutor Ronaldo e ao doutor Helvércio. Não está de acordo comigo? Bem, bem, é... Posto assim, dessa maneira, a coisa parece viável. No entanto, o senhor... No entanto? Eu estou fora de suspeitas. Não se esqueça de que fui vítima de umas madilhas... Ah, a senhorita acredita na hipótese de Luzia. Claro, mas é claro. A Luzia não é nenhuma louca. É uma mulher inteligente, que enxerga longe... e pela sua formação moral e religiosa, não admite certas coisas. Compreendo. Muito obrigado, senhorita Dora. Não entende aqui. Se não fosse incômodo, eu gostaria que mandasse o senhor Helvércio até aqui. Eu mandarei. Com licença. Pois não. O que achou, Minoru? E moça, moça muito bonita, não? E também ela fala muito franco, não? Às vezes a franqueza aparente... é um modo de esquivar-se de suspeitas. Doutor, o senhor desconfia da secretária? Até prova ao contrário, eu desconfio de todos. Confiando em todos ao mesmo tempo, claro. O senhor confia desconfia, não? Engraçado muito, não? Põe a criada. Depressa, Minoru. Vamos ver o que aconteceu. Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL A Rádio Nacional está apresentando o teatro de mistério que tem hoje em cartaz o original de Hélio do Soberal? Armadilhas. Você queriam acabar com a pobre de mim? Ai, meu Deus. Eu não fico mais nessa casa. Eu não fico. Por favor, acalme-se, Luzia. Fale-se. Tome-se, palma. Você me livre e guarde. Ai, para eu morrer envenenada como o doutor Ronaldo escapou de morrer. Confie em nós, Luzia. Pois sim, não vê? Pois se prepararam armadilhas até para a pobre de mim. Vai ver que foi porque eu chamei a polícia. O que foi que aconteceu, afinal? O senhor está vendo aquele ferro ali no meio do chão? Um velho ferro de engomar? É, sim, senhor. O que é que tem de mais? Olha, tem que colocaram ele no alto da porta. E quando eu entrei, eu quase recebi com ferro pela cabeça adentro. Era morte certa. E não fico mais aqui, não. Um ferro de engomar colocado no alto de uma porta. O expediente é antigo e costuma surtir efeito. É, Luzia, foi uma sorte você escapar. Ai, que sorte de nada. Eu sou uma mulher temente a Deus. Eu ando sempre bem acompanhada. Eu não sou gente sem Deus nem crença, não, senhor. Acredita agora que Luzia tinha razão, espetor? Eu sempre acreditei, senhor Itador. O quê? O senhor acha que a história das armadilhas... Tem razão de ser. Alguém nesta casa está interessado em assassinar alguém. Pena que tenha morto durante a noite passada a pessoa errada. A pessoa errada, espetor? Como assim? Dona Cecília estava dormindo no quarto pertencente à Dona Sinira. Não é assim? Sim, sim, mas... Não. O senhor não está querendo dizer que alguém tentou assassinar Sinira. Exatamente isso. Conalha! Foi você! Vamos, não negue! Foi você! Só podia ter sido você! Pare de correr, Sinira! Passou a cena rítmica! Só pode ter sido esse! Só pode ter sido esse! Quero que eu morra para poder se casar com essa... Olha, se você quer mais uma palavra que seja, eu me esqueço que tem educação... Você o quê, sua vintureira? Você não tem que... As marias do céu, as marias, marias, meu Deus do céu, o inferno que eu vim cair, meu Deus do céu. Cada um há de pagar pelos seus erros. Pare com isso! Pare com isso! Aqui ninguém entende mais ninguém, não? E você acha graça essa, o amarelão de uma figa? Então é infelicidade, viu? Eu nada tenho a ver com a vida particular de cada um dos senhores. Se estou nesta casa é porque fui chamado. Ocorreu um crime, um assassinato. Estou propenso a acreditar que foi assassinada a pessoa errada. Quem entrou naquele quarto e apunhalou a dona Cecília, pretendia apunhalar a dona Sinira. Eu quero que você é doido! As armadilhas de que fala Luzia também são verídicas. E a acreditar na veracidade dos fatos, todos aqui desejam a morte um dos outros. O que é que o senhor está querendo dizer, inspetor? O senhor é um homem inteligente. Se cada um dos senhores sofreu um acidente preparado, isso indica que os outros prepararam estes acidentes. O que eu disse? Armadilhas! Armadilhas! Sempre armadilhas! Cale-se, Luzia! Cale-se! Você já passou da conta! Coloque-se no seu lugar! Aí, vou pôr no meu lugar mesmo. Mas o meu lugar não é nesta casa, onde o castigo chegará mais cedo ou mais tarde. Meu lugar é bem longe daqui, eu vou me embora! Não, Luzia, não, não, não! Senhor! Ninguém pode deixar esta casa enquanto o crime não for solucionado. Então, eu estou presa? Não, não. Apenas peço, Lívia. Peço. Entende? Que fique até que tudo se conclua. Nada como uma pessoa educada, fina e inteligente para lidar com a gente. Muito obrigado, Luzia. É como o senhor está pedindo. Eu fico. Peço-lhes que voltem a seus afazeres, enquanto eu e Minoro vamos ao quarto onde ocorreu o crime. Muito bem, inspetor. Dora, venha comigo. Eu preciso ditar-lhe umas cartas. Com licença. Inspetor, eu... eu estarei no jardim de inverno. Vou tomar um aperitivo. Talvez acalme meus nervos descontrolados. Aceitam também, Alvésio? Sim, sim. Eu acompanho. Vamos. Que vergonha. Adivira o castigo. Os maus não podem ficar impunes. Venha conosco, Luzia. Vamos até o quarto onde assassinaram a irmã de sua patroa. Ora essa. Mas por quê? Tenho receio de que lhe preparem uma nova armadilha. Compreende? Vamos. Se vou, eu já estou lá. Sai da frente, seu chinelo. Sai. E deixa passar. Veja, Minoru. A cama desfeita com os lençóis ainda manchados de sangue. Ai, coitadinha. Inspetor, desculpe, pergunta, mas o senhor acha mesmo que mataram a pessoa errada? Foi de certo, né, seu China? Minoru noisina, moça. Minoru zapou, não? Sim. O assassino não sabia que era a dona Cecília quem dormia nesta cama. Sua intenção era matar a dona Cecília. Isso mesmo. Deus do céu. Essa casa enlouquece as pessoas. Tomara eu já poder ir embora. Você irá tão logo tudo se resolva. Sim, senhor. Ah, mas o crime foi uma faca, não? Sim. Os rapazes levaram para um insame mais acurado. Uma faca usada em cozinha. Não usaram uma das minhas facas? Um desaforo? Onde já se viu? Vamos descer. Ah, nada. Não tem mais nada que interesse. Vamos lá. Por favor, senhor Elvésio, controle-se. Eu preciso que o senhor responda a algumas de minhas perguntas. Eu estou perfeitamente bem, inspetor. Pergunte o que quiser. O senhor foi noivo de dona Cecília, não foi? Sim, é verdade. Mas desmanchou o noivado por causa da irmã. Ou seja, por causa de dona Sinira. Não é certo? Certo. Quem lhe formou não mentiu, embora tenha sido leviano. E mesmo depois de dona Sinira abandoná-lo para se casar por interesse, O senhor ainda continuou gostando dela? Ronaldo é imensamente rico. Tomou-me para ser um advogado particular e me deu uma situação privilegiada. Eu não nego. Descobri o meu espanto, mas nunca vi tanto calculismo na minha vida. O senhor e dona Sinira se submeteram a tudo pelo dinheiro do senhor Ronaldo. O que fazer? Eu sempre fui pobre. Eu não poderia dar a Sinira o que ela desejava. Compreendo. Planejaram assassinar o senhor Ronaldo para que dona Sinira herdasse tudo, não foi isso? Não se atreva a fazer semelhante acusação sem provas. Posso processá-la por difamação. Mas eu não fiz uma acusação formal e sim uma pergunta. Que não merece resposta. Será só o que desejava de mim? Pode ir. Com licença. Pois não. É isso que se vê entre a granfinagem, só isso. Mas, Pedro, quem terá assassinado a moça? Eu tenho uma desconfiança. Resta apenas conseguir algumas provas. O senhor tem desconfiança? Desconfiança de quem? Minoro, no devido momento eu lhe direi. Mas, por uma palavra aqui, outra palavra ali, eu creio que cheguei ao verdadeiro culpado. Ah, sim? Mas nada mais estamos a fazer nesta casa por hoje. Vamos embora, Minoro? Vamos embora. A CIDADE NO BRASIL 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 As suas ameaças de fogo eterno e tudo mais, ouviu? Aí eu vou embora mesmo? Eu não fico nesse inferno nem mais um dia Basta o espetor dar ordem que eu saio daqui que nem um foguete desaforado Eu tenho uma história para contar aos senhores Peço-lhes, portanto, que prestem bastante atenção às minhas palavras Por favor, sentem-se A senhora pode sentar aí Minoro, senta aí também, meu filho Há mais coisas entre o céu e a terra Do que pode adivinhar nossa vã filosofia Hum, vejo que o senhor, além de policial, é também versado em Shakespeare Cultura nunca é demais, doutor Elvésio Em nenhuma profissão, não é isso? Bem, mas a propósito de que vem a citação da fala do príncipe Hamlet da Dinamarca? Ele era um louco para uns E perfeitamente normal para outros Até os dias atuais existem controvérsia a respeito da verdadeira personalidade do personagem Shakespeareano Uns o acham normal Outros, um louco É exatamente o que se passa conosco no momento O assassino pode ser uma pessoa normal Mas também pode ser uma pessoa louca Andei investigando Percorrendo o cadastro policial E descobri muita coisa O que, por exemplo, inspetor? Descobri quem, entre os presentes, tem a mania de preparar armadilhas Ora, inspetor O senhor não vai agora dizer que um de nós é um maníaco, um louco ou um... Ou um doente, não é isso? Eu prefiro usar essa palavra, senhorita Dora Doente É exatamente o que eu quero dizer Por favor, mas é absurdo, inspetor Somos todos pessoas de moral e capacidade mais que comprovadas E afinal... Todos? O que é que há? Por que é que estão olhando para mim desse jeito? Pense que eu sou louca, é? Que mania, senhor Mania de que alusia? Ah, todo mundo tem a mania de dizer que eu sou louca Só porque eu vejo as coisas claras Ai, não me misturo, não Por isso que dizem que eu sou louca Mas o senhor sabe que eu não sou louca, né, inspetor? Sei, sim, sei Aí, e você aí, hein, seu amarelão? O que é que você está olhando aí pra mim? Eu? Nada, não, não, não Eu nem estava olhando para a senhora Eu nunca Pois é Eu acho bom não começarem vocês também, não? Se não... Acalme-se, Luzia Ninguém duvida de sua sanidade E eu mais do que todos Estão vendo? Olha, um homem inteligente Um homem de bem sabe que eu não sou louca Sei, sim Luzia Eu tenho até um presente pra você O que é que é? Mostre-me os seus pulsos Aqui estão Mas o que é isso? Por que você prendeu meus pulsos? Depressa, minuto, segura Não, largue-me Maldito Lágue-me Eu não quero voltar pra aquela casa Eu não volto Só tem gente maluca Até o... Sobe-se-me 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 Anjo castigo do céu A de cair sobre suas cabeças Sobe-se-me Sobe-se-me Está chegando a ambulância que eu pedi Tá Mas o céu do céu A de castigar todos vocês Podem entrar A doente está aqui Entra O céu vai castigar Do céu a de um castigo Digo Ai, eu não sou nossa Eu não sou Saúde-me Deus, pede justiça Ai, eu não sou Isso será feita Meu Deus Mas então Então foi ela Mas por que, espetor? Eu não entendo Que mal lhe fizemos nós Luzia é uma pobre louca Fugida do manicômio judiciário Onde foi internada Por sua última patroa Na casa de quem ela apenas tentou Matar afogado Uma criança mal criada É sua maneira de fazer justiça A ferro e fogo Mas E nós? Por que? Convenhamos que a vida nessa casa Não Não é muito normal Luzia, coitada E sua loucura Armou-se em justiceira A senhora escapou De ser assassinada Dona Sinira E o senhor também Doutor Eovécio Aliás, todos aqui Escaparam de morrer Para que Luzia Fizesse justiça Mas é Desculpe, pergunte Luzia, amigo Como o senhor Desconfiou? Uma palavra aqui Outra ali Lembra-se De que quando eu disse Que não era Dona Sicília Quem devia ser assassinada Lembro, sim O que foi que Luzia respondeu Concordou plenamente É, isso Ela sabia Que cometeram um erro Matando a irmã Da dona da casa Depois vejamos Qual era A única pessoa Que não sabia Que a irmã De Dona Sinira Chegara tarde E fora acomodada No quarto da irmã É, é verdade Mas como não pensamos nisso Estavam todos Muito preocupados Consigo mesmos Por isso Eram presas Fáceis De todas as armadilhas Preparadas por Luzia Felizmente Em sua loucura A pressa De fazer justiça Luzia Não planejava Bem os crimes Alguma coisa Deve ter ocorrido Na noite do crime Para fazer com que Luzia Em vez de preparar Uma armadilha Usasse uma faca De cozinha Eu já sei Certamente Ela escutou Nossa conversa Antes de sairmos E se não for Indescrição Eu posso saber De que falaram Eu e minha mulher Chegamos A conclusão De que Devíamos separar-nos Para que cada qual Vivesse sua própria vida Sim, sim Agora eu me lembro Luzia entrou Com a bandeja do café E ouviu Nossa conversa Está explicada A pressa Em fazer justiça Muito bem Meus amigos Eu creio que termina Aqui a minha missão Nesta casa Desejo-lhes Boa noite E Muito cuidado Com as armadilhas Mas Mais armadilhas Não me diga Que a Luzia Não as pobres Armadilhas De Luzia Eu estou falando Das armadilhas Do destino Boa noite Vamos, Minoro Vamos De Luzia Teatro de Mistério Acabou de apresentar O original De Hélio Do Soberal Armadilhas Participaram Do programa De hoje Os seguintes Artistas Luzia Auricé Araújo Minoro Cauê Filho Sinira Silvia Augusta Ronaldo Paulo Pinheiro Dora Ilta Maria Elvésio Wilson Marcos Inspetor Santos Domício Costa O controle De som Foi feito Por Paulo Moura Na contra Regra Jorge Moreira Assistente Aldir Santana Sonofonia José Marques Ensaios Cauê Filho Direção de Rádio Teatro Daisy Lucid O Teatro de Mistério É apresentado Sempre aos sábados Às nove e cinco E às segundas-feiras Às vinte e duas e cinco Em reapresentação E às segundas-feiras Às nove e cinco E às segundas-feiras Às nove e cinco E às segundas-feiras E às segundas-feiras